O descaso na BR-020 tem deixado os pedestres reféns de uma rotina perigosa. Nossa equipe de reportagem atendeu ao pedido da população e foi até o trecho considerado um dos mais complicados de Sobradinho. Não há passarelas e o jeito de enfrentar o intenso vai e vem de carros. Uma travessia arriscada. Passar pelas duas pistas da BR-020, que estão próximas à entrada principal de Sobradinho 1, pode custar a vida. Em um vídeo enviado por um telespectador da Band, mostra a dificuldade que os pedestres enfrentam durante a noite. A Edilane, que diariamente tem que encarar essa difícil missão, diz que tem dias que demora mais de 30 minutos para conseguir achar uma brecha entre os carros. Isso já tem três anos que eu estou aqui e toda a vida é deixada. Às vezes a gente tem que bater o ponto até atrasadas. Já o Denis coloca em perigo a vida dele e a do filho. Ele não pode vacilar um minutinho que o menino já sai correndo. Não é à toa que ele acha que uma passarela aqui poderia dar mais segurança para todos. É muito perigoso. Se tivesse uma passarela seria ótimo. Agora a gente está aqui na altura do quilômetro 9 da BR-020. Só para se ter uma noção, Sobradinho fica entre os quilômetros 0 e 14. E nesse espaço de pista, em 2017, 20 pessoas foram atropeladas. Já em 2018, um pedestre perdeu a vida. E pelo relato de quem atravessa esse caminho, acidentes são comuns por aqui. Eu vejo direto as pessoas sendo acidentadas, atropeladas. Agora o trânsito está pouco, né? Porque já é quase 9 horas da manhã, mas imagine aqui 7 horas da manhã para você ver. Não é à toa que eles pedem que algo seja feito para garantir a segurança do pedestre. Tem muitos trabalhadores indo dia a dia, né? E muitos vêm a pé porque a rodoviária fica logo ali atrás, né? E passam muitas pessoas aqui, então seria bom e preventivo, né? Ter uma passarela. Pois é, e nota o Departamento de Estradas de Rodagem informou que o projeto do BRT Norte inclui a construção de três passarelas, principalmente entre as quadras 2 e 14. Só não disse quando as obras vão começar. E termina hoje o prazo para quem recebe auxílio doença, agendar perícia no INSS. Ao todo, pouco mais de 59 mil pessoas foram convocadas. Quem perder o prazo terá o benefício suspenso. E o agendamento pode ser feito no telefone 135. Esse também é o telefone para os pedidos de aposentadoria por idade e de seguro maternidade. A partir de hoje, as solicitações serão analisadas à distância, sem necessidade do segurado ir até uma agência. Além do telefone, tem também o meu.inss.gov.br. No caso da aposentadoria, tem direito ao benefício trabalhador que contribuiu por mais de 15 anos. A idade mínima é de 60 anos para mulheres e 65 para homens. Olha, caminhoneiros bloqueiam entradas de pelo menos 10 estados em protesto contra a alta no diesel. Hoje foi anunciado mais um aumento nas refinarias. 0,97% a partir de amanhã. Na semana passada, foram cinco reajustes diários seguidos. A gente volta a falar sobre esse assunto com a Renata Dourado. Porque é só no que se fala hoje nas redes sociais. É a alta do combustível, né Renata? Pois é, Rodrigo. Infelizmente, nosso bolso não aguenta mais, né? Então, teve aí essa manifestação com relação a essa alta do diesel de hoje. A Petrobras disse que não sabe afirmar se isso vai necessariamente chegar ao bolso do consumidor. Vai depender dos donos dos postos de combustíveis. Se vai repassar ou não. Mas se depender deles, a gente já sabe exatamente o que vai acontecer, né? Agora, ao longo desse ano, o diesel teve uma alta de 8%, muito acima da inflação, que foi de 0,92%. Não sei você, Rodrigo, mas eu, pelo WhatsApp, recebi ontem umas 10 mensagens dizendo que as rodovias, as estradas aqui do Distrito Federal iam ser bloqueadas, interditadas por conta dessa manifestação. Isso não aconteceu aqui no Distrito Federal, mas em vários outros estados isso aconteceu sim. Nós temos umas imagens, inclusive aqui no entorno também, essas imagens que você vê são de Lusiânia, no entorno. Então, a gente percebe que os motoristas, eles ficaram ali no acostamento. O trânsito relativamente fluiu aí nos carros de passeio, eles estavam parando outros motoristas. Mas em algumas outras regiões também houve sim bloqueios, motoristas ficaram horas no ônibus aí, melhor, nos carros, né? No trânsito, por conta dessa manifestação. Agora, o que que levou a isso? A gente está em ano político, ano eleitoral, e essa alta do combustível levou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a usar as redes sociais para dizer que ainda este mês, no próximo dia 30, ele vai convocar aí uma grande reunião, fazer uma comissão geral. Nós temos aí essas imagens do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando aí, a comissão geral no dia 30 de maio para debater e mediar saídas que atendam aos apelos da população. Ele disse que isso está afetando realmente a população. E hoje, tanto o Rodrigo Maia quanto o Luiz Oliveira, eles emitiram uma nota em conjunto, reafirmando exatamente isso, que eles vão convocar aí uma reunião, vão chamar representantes da Petrobras, de distribuidoras, postos, governos e estudiosos do setor para buscar ações imediatas diante dessa crise. Tomara que não seja só para inglês ver, né, Rodrigo? É verdade, até porque ninguém aguenta mais, né, Cláudio Humberto, tanto aumento de gasolina e combustível. Não, assim, mas é de uma inutilidade total, né, essa comissão geral e tal. Porque, ó, nem o Senado, nem Câmara tem nada a ver com isso, não tem decisões a tomar. Quem toma decisão sobre isso é o presidente da República, ele tem que agir. É o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Essas pessoas é que tem que agir. Tem que chamar na chincha esses diretores da Petrobras. Eles, na semana passada, não foram cinco, foram seis aumentos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado também. Seis aumentos em uma semana. Desde julho do ano passado, portanto, durante dez meses, desde a vigência do novo critério de cálculo ou de fixação da tarifa do combustível aqui no Brasil pela Petrobras, os preços já subiram, Rodrigo, cerca de 55%. A Petrobras só admite alguma coisa em torno dos 30%. Mas mesmo esses 30% são criminosos numa economia de 2%. E as alegações da Petrobras são aquelas lorotas de sempre, velhas mentiras para justificar o injustificável. Eles falam em cotação internacional do preço do petróleo. Ninguém sabe ao certo como é que é essa cotação, como é que eles fazem esses cálculos. O Brasil exporta metade, quase metade do petróleo bruto que extrai. Portanto, é um país que sofre menos as consequências da eventual cotação internacional do petróleo. E outra coisa, e o etanol? Por que o etanol cresce também? Por que aumenta o preço do etanol? Um produto genuinamente nacional que é produzido aqui para o produtor continua custando R$ 1,50 o litro do combustível. É o valor que sai da destilaria e chega ao consumidor aqui no Distrito Federal já apostos cobrando R$ 3,21, R$ 3,30 pelo preço de um combustível que originalmente custou R$ 1,50 e teve o seu preço aumentado em razão do atravessador, que são os distribuidores aos quais o governo deu a primazia, aos quais o governo concedeu o cartório de pegar o combustível do produtor e vendê-lo na bomba lá no final da ponta pelo dobro do preço. Nesse domingo, o Eixão Sul recebeu a primeira edição do ano do Chefe nos Eixos. É alta gastronomia a preços acessíveis. Os brasilienses já estão acostumados a ocupar o Eixão aos domingos, mas este foi especial. Na altura da estação do metrô da 108 Sul, mais de 30 chefes de cozinha renomados da capital montaram as barraquinhas para o evento Chefes nos Eixos. Esse ano, a organização trouxe novidades sustentáveis, como embalagens ecológicas. Além disso, os pratos foram vendidos a preços mais acessíveis. Os mais caros custaram 30 reais. Famílias inteiras aproveitaram o dia para saborear tantas delícias. Teve carne de sol, sanduíche de churrasco, galinhada e, claro, sobremesas para todos os gostos. Até quem aproveitou a tarde para dar uma caminhada acabou não resistindo às comidinhas de dar água na boca. E para informações sobre as próximas edições do evento, acesse o site chefenoseixos.com.br. Itaguatinga ocupa o quinto lugar entre as cidades do DF com o maior número de casos de violência doméstica. Na tentativa de melhorar essa situação, a cidade ganhou o espaço da mulher. Confira aí. A população do DF ficou chocada com a morte de Jéssica Lainara, de 25 anos. Ela foi assassinada no último dia 4 pelo ex-namorado, o soldado da PM Ronan Menezes, que deu cinco tiros na jovem. Com medo de que algo semelhante pudesse ocorrer, esta mulher resolveu dar um basta nas agressões que vinha sofrer do ex-companheiro. Ela procurou ajuda justamente no espaço da mulher em Itaguatinga. A gente se sente mulher novamente, quando você consegue tomar essa decisão, quando você consegue se ver no espelho e você vê que é importante. E essa sala aqui também dá isso. A gente mostra essa importância que você tem como ser humano, como mulher, como mãe. E estou muito feliz por ter tomado essa decisão, porque sofrer agressão, ninguém quer sofrer, mas, às vezes, o medo paralisa a mulher. Só em Itaguatinga, foram registrados mais de mil casos de agressão à mulher em 2017, o que coloca a cidade entre as cinco mais violentas do DF para as mulheres. No novo espaço criado somente para atender as demandas delas, as mulheres também podem resolver outros problemas não relacionados à violência. Essa mulher que está em situação de violência doméstica, ela pode procurar a administração de Itaguatinga e que ela vai ter o atendimento psicológico para ela, para o filho dela e também um atendimento social, no campo do assistente social e jurídico. Esse campo jurídico naquelas demandas que andam paralela à violência doméstica, guarda, alimentos, divórcio, pensão, regulamentação de visitas, que é algo que fragiliza mais ainda a mulher nessa situação, essas demandas que andam paralela à violência doméstica. E para mais informações, o telefone do Espaço da Mulher é o 3451 2528, o espaço que fica na sede da administração regional de Itaguatinga, funciona de segunda a sexta, das oito horas da manhã até as seis da tarde. O atendimento é de graça. E a seguir, depois de um fim de semana de chuva, uma segunda-feira fria, termômetros marcam menos de 10 graus e o brasiliense tira o casaco do armário. Bande Cidade, volta já!